Olá, eu sou Helena Hinck, do Brasinski Cândido, sou pós-doutoranda na Universidade Helsinki, na Finlândia. Eu sou natural de Santa Catarina, eu estudei administração na Universidade Federal do Paraná, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, um pouco mais tarde, depois de trabalhar em empresas, eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional, em Blumenau, e logo em seguida eu entrei no doutorado em Sociologia Política na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse doutorado eu pesquisei políticas educacionais e por conta desse meu interesse em educação, eu passei a frequentar também o Centro de Ciências de Educação da UFSC. E numa dessas visitas eu vi um anúncio de que haveria uma aula, uma disciplina, com um professor finlandês que estava visitando a universidade. Eu me inscrevi, participei da aula e esse professor, ele estava também recrutando um pesquisador para trabalhar num projeto coordenado pela Finlândia. Eu me candidatei à vaga, passei nesse processo de seleção e me mudei para a Finlândia no final de 2014. Eu trabalhei por três anos nesse projeto e nesse projeto a gente analisava, ou a gente analisou a educação no Brasil, na China e na Rússia. É um projeto de educação comparada, então a gente tinha como finalidade ou como propósito comparar as políticas de qualidade e avaliação nesses três países. O meu interesse pela educação, ele começou justamente no sentido de tentar fazer alguma coisa pela educação brasileira. Então, independentemente de eu estar na Finlândia, o meu interesse continua sendo em melhorar a educação brasileira de alguma forma, ou contribuir para alguma mudança que seja positiva. Eu trabalhei em alguns outros projetos que eram mais relacionados à exportação da educação finlandesa. E trabalhando nesses projetos, me despertou um certo interesse por conhecer um pouco mais sobre a exportação da educação finlandesa. Eu, então, desenvolvi um projeto para solicitar financiamento e eu consegui, ou recebi financiamento da Academy of Finland para desenvolver esse projeto. Esse projeto tem duração de três anos. Com o trabalho nesse projeto, eu pretendo analisar os efeitos da exportação da educação finlandesa para os importadores. E para isso, eu analiso o caso brasileiro, os modelos, as formas, as ferramentas de educação, as metodologias produzidas na Finlândia, desenvolvidas na Finlândia, que são comercializadas e transferidas para o Brasil. Então, eu analiso de que forma isso promove mudanças na educação brasileira. Bom, esse projeto ainda está em andamento. Eu espero que logo eu consiga publicar os primeiros resultados. Mas, além disso, eu também realizo pesquisas com relação às avaliações em larga escala, principalmente relacionada ao PISA, tentando sempre ter um enfoque a partir da parte sul do mundo, o que em inglês a gente chama de Global South. Tentando identificar de que forma que esses países do hemisfério sul, eles entram dentro dessa lógica de avaliações em larga escala e agendas políticas desenvolvidas na parte norte do globo. O meu objetivo, com a minha pesquisa, é estudar também possibilidades de decolonialismo, da academia como um todo, da ciência, no sentido de produzir ou de trazer ou de circular o conhecimento que acontece em países do sul, como é o caso do Brasil. E trazer esses conhecimentos, trazer novos autores para a academia europeia, especificamente na Finlândia. É muito bom fazer pesquisa na Finlândia, porque a gente sente que a pesquisa é valorizada, a ciência como um todo é valorizada. Existem oportunidades de financiamento, mas a vida acadêmica, a carreira acadêmica, é uma carreira bastante competitiva. Existe muita competição, muita pressão por resultado e tudo isso deixa a carreira, o dia-a-dia bastante desafiante. A palavra da língua finlandesa que eu mais gosto é a palavra kipis. Kipis significa em português saúde. É a palavra que você usa para brindar, quando você está entre amigos, quando você está numa celebração ou numa festa. Então é uma palavra que remete a momentos de alegria, momentos de comemorações. E esse é um dos motivos pelo qual eu gosto da palavra. Mas outro motivo é que na origem da palavra, diz que ela se derivou da expressão em inglês kipis. É manter a calma, manter a paz. Legenda Adriana Zanotto